Há 30 anos atrás, foram a traição e a agressão dos Vecton, que levaram ao massacre de um bilhão de vidas dos Hellblast. Você não tem ideia de como isso é doentio pra nós. Forçados a viver com pessoas que destruíram o nosso planeta. Não vou te machucar. Quero acabar com isso, não começar outra guerra. Vizar está fazendo isso porque não acha que tem alguma escolha. Se você atacar, ela não vai recuar. Vai estar defendendo o seu povo, o seu lar. Isso é tudo o que temos. Ei, pare. Pare. É nosso lar também. Nós devemos ter o direito de nos defender contra agressores estrangeiros, usando para isso qualquer meio necessário. Se não sabíamos antes, sabemos agora. Os Hellblast querem nos destruir. Só temos uma muralha para nos separar desse mal. É só uma questão de tempo. Eles irão atacar de novo. Isso. Isso. Isso é o que você faz? Eu vim aqui para destruir isso. Não minta. Você veio para enterrar a verdade. Suas crenças deixaram vocês na mão. Conduziram vocês para o deserto. Sozinhos. E sem fé. Aqui é a Vecta. Aqui é o nosso lar. E sempre será. Quero que se lembre disso. Dizos. E aí